Olá, esse é o Alta Velocidade de hoje, a gente vai falar de Fórmula 1 e também de Fórmula Indy. E o Roda? Ah, não quis. Você pega fácil? Vai desse jeito mesmo pra abertura, tá ótimo. Não é pote do Pesolo? Pote, né? Pote do Pesolo. É. A gente começa esse programa falando de Fórmula 1 e trazendo as novidades aí da Menor Marússia, que anunciou o Fábio Leimer como piloto reserva até o final dessa temporada. Vale lembrar que no ano passado ele competiu pelo FIA UEC e diz que está super entusiasmado com essa oportunidade. Pro campeão da GP2 de 2013, essa vai ser uma oportunidade não só de guiar um carro, mas também de conhecer mais o mundo da Fórmula 1, ficar mais perto das pessoas que fazem parte da categoria. Esse anúncio, na verdade, é só mais um de uma semana que vem bem movimentada lá na Menor Marússia. O time confirmou Bob Bell como consultor, Luca Furbato como chefe de design e Gianluca Pisanello como chefe de engenharia. Depois de todos os acidentes que aconteceram aí na semana, né, das 500 milhas em Indianápolis, a direção da categoria resolveu pedir mudanças tanto para a Chevrolet como para a Honda nos kits que são usados nos super ovais. As duas montadoras vão ter que incluir nos seus aero kits uma placa protetora que tampa as rodas traseiras dos carros tanto nessa etapa do Texas no final de semana como também em Pôcolo e Fontana. O Will Phillips, que é o vice-presidente de tecnologia da Indy, diz que essas medidas vão ser tomadas para evitar que os cabos decolem durante os acidentes. Já o diretor da Chevrolet, o Chris Berup, falou para a AutoSport que essa medida não é mágica, sim. E provavelmente, apesar de ser interessante, não teria evitado os acidentes que a gente viu lá na semana de Indianápolis. Vale lembrar que esses itens foram colocados no DW12 justamente para evitar que, quando um carro batesse no outro, acontecessem as decolagens. Inclusive, no modelo anterior do carro, que justamente pilotado por Don Weldon, foi quando a gente viu o último acidente fatal da categoria em 2011 na prova de Las Vegas. O que é engraçado que a gente vê é que a categoria poderia ter se preparada um pouco antes para esse tipo de acontecimento. Afinal, desde o ano passado, quando o calendário foi lançado, a gente já sabia que a Indy não ia correr só em traçados mistos e em circuitos de rua, mas também nos ovais, que são realmente a tradição da categoria. Então, faltou aí toda uma preparação, todo um treinamento específico para os ovais, que a gente viu que só começou realmente no mês de maio, lá em Indianápolis, e foram milhares de problemas aí que tiveram que ser resolvidos. O pessoal da Honda ficou todo bravo com a Chevrolet, porque com os carros deles não tinha acontecido nada. Então, acho que foi uma pisada de bola bem grande da categoria. E agora é a gente ficar de olho para ver se essas medidas vão surtir efeito, porque vale lembrar que, acima de tudo, são pilotos que estão ali dentro do carro, né? A gente sempre tem que prezar pela segurança. Então, vamos acompanhar aí durante essa etapa do Texas, para que nada disso aconteça e que essas mudanças sejam realmente efetivas, para nas outras duas etapas que a gente tiver em oval também, a gente só se preocupar em competição, ultrapassagens, que é o que realmente importa. Esse foi o Alta Velocidade de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir aí para a gente. E também você pode assinar o nosso canal e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Tchau!